Olá, paz do Senhor a todos! Mais uma receitinha aqui do nosso canal, um franguinho caipira delicioso que eu vou ensinar vocês a fazerem agora, gente. Olha, já tenho mais ou menos aqui quase um quilo de frango, né? Eu vou dizer a quantidade na descrição do vídeo e vamos colocar a macaxeira e a banana Pacovan, que a gente chamamos também de banana da terra, pimentão, a cebolinha e a cebola e alho. Gente, essa receita aqui vai ficar maravilhosa. Eu vou ensinar como é que eu faço meu franguinho caipira para vocês aprenderem. É uma delícia! Vamos à nossa receita! Vamos colocar o azeite ou o óleo da sua preferência, gente. Essa receitinha aqui do meu franguinho da roça aqui é magra. Vocês vão gostar. Vamos colocar o alho e a cebola. Se a gente dourar, nos ela bem douradinha, antes de colocar o nosso franguinho, porque a comida bem afogadinha é o que pega o tempero, né? O frango. Vamos refogar o alho, a cebola e o azeite. Hum, o aroma nossa! Lembrando que pode ser frango caipira, pode ser o seu franguinho normal, contando que tem a banana Pacovan e a macaxeirazinha. Aqui eu vou estar usando o meu colorado que eu mesmo faço aqui, que é do Urucu, que está ali. Nesse livro, só uma pitadinha. Eu vou estar ensinando, tá, gente? Peço aí. Eu vou estar ensinando fazer esse colorado, esse colorado com Urucu, mais uma pitadinha de óleo que eu coloquei. É só uma pitadinha meio de óleo, tanto que ele fica vermelhinho, maravilhoso. E nós fazemos aqui no piso. Vamos colocar o nosso franguinho, que já está todo limpinho. Aqui eu deixo mais ou menos 20 minutos no limão, para não tirar bem o pituzinho do frango. Não gosto de ficar no pituzinho. Fogando no colorado do Urucu, a cebola e o nosso alho. Vamos colocar a pimenta do beijo, quanto mais melhor. Eu gosto muito de pimenta do beijo. Também é extraída do planta aqui também, né? Pimenta do beijo. Aqui eu boto o fofo, porque é o fofo e o fofo e o fofo. Agora eu vou colocar o meu pimentão. E vou adicionar a minha macaxeira. Minha macaxeira eu estou adicionando junto com o frango, gente. Porque ela vai amolecer, junto com o frango. E vai dar aquela cremosidade no nosso frango. E a banana pacovã eu já coloco com a macaxeira e o frango já está quase molinho. Então, vou deixar na descrição do vídeo, quantos minutos o frango vai levar. Então, a gente colocamos a macaxeira e eu vou colocar o sal. Coloco o tanto que vocês preferirem. Essa receita é maravilhosa. Reto o tanto que vocês preferirem. Resolvendo o sartê. Vou adicionar uma salta desidratada, que eu gosto muito. Vou adicionar o meu manjericão, desidratado também, pode ser também, tudo isso a noite, tem que vender em qualquer outra mercadinha, tem que ter um sabor referenciado daquela comida do dia-a-dia, olha assim a comida que vai vira mesmo, porque esses ingredientes aí levam tudo aqui, olha que maravilha, aqui hoje, uma bandinha de laranja, uma bandinha de laranja, para ficar bem saborosa, uma bandinha de laranja, refogado, nossa, que lindo, não coloco água nem nada, né, deixa refogar aqui, um minutinho, vou dizer para vocês daqui a pouco, depois de refogado o nosso franguinho, eu vou colocar uma, duas xícarazinhas, também vai estar na descrição do vídeo, vocês podem perceber que eu cobri só a macaxeira e o franguinho, olha, cobertinho, a macaxeira e o franguinho, não coloquei muita água, e agora vamos deixar por 20 minutinhos e a gente volta, olha como o nosso franguinho já está, ele já está pré-conzido, quase molinho, olha, macaxeira, olha, derretendo, agora, gente, a gente vamos pôr a banana da terra, ou pacovão, do jeito que vocês querem chamar, naquelas duas xícarazinhas de água que eu vou colocar na descrição do vídeo, dá para fazer tudo isso, não precisa colocar muita água, porque o franguinho não é duro, ele não é caipira, eu estou ensinando vocês a fazer o de gelo mesmo, que a gente chama aqui no Amazonas, é o de gelo, né, quando não é caipira, é um franguinho caipira do gelo, e agora vamos pôr o nosso milho, esse milho a gente cozinhou e desgulhou, mas vocês podem comprar aquele de latinha que vende em qualquer um suco termificado, o franguinho vai ficar uma delícia com esse milho verde, tá? Um pouquinho de cebolinha, tampamos por mais dez minutinhos, vai estar tudo na descrição do vídeo, os horários e os minutos. Olha o nosso franguinho, todos molinhos já, o nosso estomperinho, olha só, a macaxeira derretendo, o milho, que maravilha, gente, ficou esta receita bem molinha, a macaxeira, o franguinho usado, e a nossa banana da terra, ficou maravilhoso, gente, olha, muito bom mesmo, e o cheirinho, ó, agradável, já está na nossa descrição do vídeo, todos os temperos, e os minutos que essa receita ficou pronta, vamos saborear, prontinho, olha o nosso franguinho usado, na macaxeira, e na banana pacovã, gente, no milho verde, fica uma delícia, esse prato, olha que lindo, pode fazer com qualquer um frango, viu, gente, qualquer um frango, bastante macaxeira, banana da terra, opa, colgão, um milhozinho verde, olha como ficou, maravilhoso, e é isso aí, até o nosso próximo vídeo, vamos lá, dê aquele like maravilhoso, que vocês sabem dar, e eu vou com o nosso vídeo, até o próximo.